Plantão Geminas TV Online Oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg Matrículas abertas www.unifeg.edu.br Mega promoção em tênis Nike na Pé Jovem Sport Shoes Air Max 2015 Nike Shock Junior Superfly Nike Tailwind Aproveite! Procurando papelaria ou materiais para escritório Sua busca acabou porque você acaba de encontrar o lugar certo Todos os dias procuramos soluções práticas para o nosso dia a dia Em nosso trabalho, escola e até mesmo em casa Pensando nisso, a tradicional papelaria Big Stock O Big Stock oferece aos seus clientes uma diversidade de produtos Com a segurança na procedência e qualidade em seus serviços Procurando através do atendimento da sua equipe de colaboradores A satisfação do cliente Na Big Stock você encontra grandes marcas e grandes variedades de artigos Nas diversas categorias Materiais escolares, escritório, informática Entre outros produtos e serviços com a garantia que o cliente merece A gente também trabalha na parte de papelaria Também em geral e também na área de informática Seria fazendo manutenção em máquinas, impressoras de empresas e clientes particulares E também focando o lado de impressoras laser na área de locação De máquinas de pequeno porte e porte médio Que seria da nossa região, da nossa cidade aqui A gente tem o toner novo, tem toner reciclado Tôner que são recarregados por nós aqui Tem garantia do produto E para poder ficar um produto mais em conta Mais barato um pouco devido a nossa região Ao longo do tempo a loja consolidou-se no mercado E hoje conta com uma abrangente gama de produtos Além da grande variedade em papelaria, livros e escritório A Big Stock conta com serviço de informática, assistência técnica E manutenção de computadores e impressoras Diante disso, a papelaria Big Stock, com parceria com o SENAC Se uniram em um projeto de visitação dos alunos Do curso de montador e reparador de computadores Para que desta forma eles possam vivenciar a prática profissional Dentro de uma empresa especializada O objetivo principal é trazer os alunos Do curso de montador e reparador de computadores Para conhecer uma assistência técnica conceituada no mercado O objetivo desta visita é mostrar para os alunos Todo o processo de montagem de computador Concerto de computadores, formatação Conhecer outros equipamentos além dos computadores Tem impressoras no break E outras peças e equipamentos Que uma grande empresa de manutenção tem no mercado Eu achei muito bacana Tenho pouco conhecimento, estou fazendo o curso agora E vivenciar isso na prática tem sido muito bacana E a informática não para, está cada dia mais avançada E o laboratório aqui é muito bom A papelaria Big Stock, localizada na Praça 1º de Junho em Guaxupé Tem o compromisso de garantir serviços e produtos de alta qualidade Além dos melhores preços do mercado Tudo em material escolar, material de escritório Impressos, livros infantis Suprimentos para informática Brinquedos didáticos E assistência técnica de alta qualidade A gente tem a papelaria Nessa área de informática Tudo, vendemos também impressoras Também computadores e papelaria em geral E fazemos parcelamento também Tanto no cheque e cartão de crédito Também fazemos até em 10 vezes No cartão Impressoras e em questão material também Escolares Também faz parcelado também em material escolar O endereço aqui é Praça 1º de Junho Número 9 E a papelaria Big Stock E a gente convida para conhecer um leque da gente Que tem bastante de coisa aqui E também se quiser ligar também Tirar alguma informação Alguma coisa também De algum produto O telefone é o 35 3551 2175 Tem também o de se entrega Também pode estar discando A gente também faz a entrega no local Dentro da cidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto